Coração Coração Com meus sonhos Coração E a eternidade Eu não vou cantar Com sua ausência De claro Meu maldito funeral Olha Me estranho O sabor Amargo Em meu ser Esse respirador Coração O medo Em minha boca O que está acontecendo em mim? Por que estou no entendo em mim? Já não... O cuero é aquela luz que me faz ilusionar Com todo esse escuro chegou a pensar Que não há luz já En essa vista O que está acontecendo em mim? Por que não há medo de mim? A ver... A ver... Não há que você me faz A ver... 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 O único que quero é que eu não lente e não vivi mais Eu não entoro que eu quero, não quero mais Não quero mais O que está acontecendo em mim? Eu não entoro que eu quero mais Legenda Adriana Zanotto